Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. E olha só, eu sou o Smart Call e estou trazendo mais dica, mais informação e mais vídeo legal para você. E é robô daqui, robô de lá, é robô para tudo que é lado e agora também tem outra novidade, um outro robô que está pintando aí, que está ajudando muitas pessoas a ganhar sorteios no Instagram. Imagina você que sempre vê aquele sorteio lá daquele celular ou daquela moto, daquele valor em reais lá, que você gostaria muito de ganhar. Então, meu amigo, agora ficou mais simples, mais prático para você com o robô Pix. O robô Pix ajuda você a conseguir isso tudo de forma automática. Ele vai fazer tudo, ele tem uma média de 95% que faz com que quem usa esse robô consiga levar os prêmios que tem de sorteios no Instagram, para você entender, tá? É muito interessante mesmo esse robô, tá? Falo de robô aqui porque tem muitos outros robôs que eu utilizo aqui no meu canal também, tá? Vale a pena você conferir, rola um pouco abaixo, na descrição do vídeo tem outros robôs também. E também vou deixar meu site aqui embaixo para que vocês confiram. Bom, você deve estar ansioso já para querer ver como que funciona esse robô. Então, olha só, antes de mostrar como que o robô funciona, ele é bem interessante, vale a pena conferir. Vou te fazer um convite aqui para você se inscrever aqui no meu canal, tá? Se inscreve aí no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos. Porque aqui a gente fala muito sobre redes sociais, marketing digital e programas, tá? Inclusive esses robôs que estão aí ajudando muito, muitas pessoas aí na automatização, tá? Bom, vou rolar o vídeo então aí para vocês visualizar e ver como que funciona. E se você ficar interessado, é claro, como sempre, o link ali na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link também para vocês do Robô Pix ali na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, rola abaixo e pode estar acessando o link ali embaixo. Também vou deixar lá no meu site e também se você tiver interesse e tiver dúvida, é claro, pode perguntar aqui também. Ou me siga lá no Instagram, pode mandar pergunta lá pelo Instagram, tá? Ou acessa o site, tem lá o link de suporte que vai também tirar a sua dúvida. Beleza? Vamos ver como é que funciona então o Robô Pix? Vamos lá! Olá! Se você chegou até aqui, é porque quer ganhar sorteios no Instagram com o nosso sistema secreto. Eu não quero tomar seu tempo. Então, fique comigo nesse breve vídeo para você entender como funciona o nosso Robô Pix. Imagina você ganhando 100, 500, 1000 reais em sorteios de Pix no Instagram. Imaginou? Agora imagine ganhar uma viagem, uma moto ou até mesmo um carro em sorteios no Instagram. Bom demais, né? Você tem o costume de participar de sorteios no Instagram ou pensou em participar, mas achou que seria perda de tempo? Você já ficou marcando diversas pessoas em sorteios e nunca ganhou nada? Isso está prestes a mudar. Meu nome é Alexandre, sou analista de sistemas e desenvolvedor de softwares há mais de 10 anos. E analisando a mecânica dos sorteios, eu descobri uma brecha para garantir pelo menos 95% de chance de ganhar qualquer sorteio. Sim! 95% de chance de ganhar qualquer sorteio. A lógica é a seguinte. Quanto mais comentários e mais pessoas marcadas, mais chances de ganhar. E o Robô Pix comenta automaticamente nas fotos oficiais dos sorteios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Veja agora mesmo como ele funciona. Bom, então eu vou mostrar como funciona o Robô do Pix. Já estou na publicação do sorteio. Já abri ela aqui. O Robô está instalado. Eu vou atualizar a página. Ele vai me pedir meu e-mail de compra. Vou colocar aqui o e-mail de compra. E aqui ele já vai abrir a tela, né? Acesso autorizado. Então a gente já começa a utilizar ele aqui. Vou clicar em começar. Aqui ele me fala para eu selecionar uma lista. Então, por exemplo, eu posso marcar os amigos aqui. Já tem uma lista aleatória de amigos. Comentar eu quero. Enfim, várias coisas aleatórias. Ou vários emojis aleatórios, tá? Se você quiser pode criar uma lista personalizada também. Nesse sorteio aqui eu vou usar só ficar comentando eu quero. Enfim, né? Coisas aleatórias. Coisas, então já vai carregar. Se você quiser personalizar pode colocar também. Aqui eu vou colocar a quantidade de itens, né? Então, por exemplo, se eu fosse marcar três amigos, então tem que colocar três, né? Mas no caso eu vou comentar uma vez só. Uma coisa só. Então eu vou deixar um aqui. Aqui você vai colocar o tempo, né? Então, por exemplo, eu vou colocar 30 segundos até 40. É um intervalo de tempo, ok? Aqui eu vou colocar as condições de pausa. Então, por exemplo, eu posso pausar por quantidade de comentários que ele fizer. Ou por tempo de funcionamento, né? De execução. Então, eu vou deixar aqui por quantidade de comentários. Depois de 20, ele vai parar aí por, sei lá, 15 minutos e vai começar de novo, tá? Eu poderia também parar o robô em vez de pausar, né? Aqui ele vai pausar e se eu clicar ele vai encerrar as atividades. Aqui ele só vai pausar e vai começar de novo. E é só clicar em iniciar, tá? Aqui embaixo a gente vai ver que ele vai estar trabalhando, ó. Aqui tem um tempo, né? Quando ele chegar em 36 segundos, ele já vai fazer o primeiro comentário. Se eu vou pausar o vídeo e já volto. Então, tá quase lá. Chegou em 36, ele já vai começar a comentar. A gente vai ver, ó. Acabou de digitar o primeiro comentário. Então, ele vai fazer isso automaticamente, tá? Durante aí o tempo que a gente programou ele. Ele vai ficar comentando sozinho nessa publicação. Pode minimizar aqui o navegador. Pode abrir outra aba, utilizar outra coisa, tá? Você não pode fechar mesmo e ele vai funcionar normalmente. Eu testei e melhorei esse robô exaustivamente, até que resolvi disponibilizar ele para o público. Mas como eu não quero que isso seja amplamente divulgado, estamos selecionando algumas pessoas para usar o RoboPix. O RoboPix é 100% seguro e sem riscos de bloqueio no Instagram. Nem o algoritmo do Instagram consegue identificar e muito menos os donos de sorteios vão conseguir saber que você está usando dessa vantagem injusta sobre os outros participantes. Eu já ganhei mais de 30 mil reais com esse robô, além de ter ganho uma moto e 17 iPhones durante os testes. Chega de tentar, tentar e apenas ficar sonhando. Chegou a hora de ganhar. Com o RoboPix você vai virar esse jogo ao seu favor, comentando e marcando perfis automaticamente. Isso vai fazer com que sua chance de ser sorteado suba para 95%. Sinta-se privilegiado de estar aqui assistindo esse vídeo. Poucas pessoas foram selecionadas para usar nosso sistema secreto RoboPix. Não, você vai instalar no seu notebook ou celular, configurar alguns botões e deixar rodando até a data do sorteio. E o melhor, você não vai precisar ficar marcando seus amigos porque no fim se torna até chato esse tipo de prática. Concordo? Disponibilizaremos uma lista de perfis para você marcar e comentar. Assim fica muito mais fácil de ganhar. Participe de sorteios de Pix, motos, carros, viagens, enfim. Você pode participar e ganhar diversos tipos de sorteios. Não é demais? Além disso, você tem uma garantia incondicional de 7 dias para testar sem compromisso o nosso robô. E caso não goste, basta solicitar o reembolso. Somente pessoas selecionadas estão usando e ganhando com o RoboPix. E você pode se juntar a elas agora mesmo. O RoboPix é 100% automático. Basta você configurar uma vez e aproveitar para ganhar sorteios sempre que quiser. Não perca tempo. O nosso valor promocional vai terminar em breve. Clique no botão abaixo e nos vemos na área de membros. Você vai ter acesso a aulas passo a passo de como instalar e usar o RoboPix. Eu vou te mostrar tudo o que você deve fazer para ter sucesso com o nosso robô. Clique no botão abaixo e nos vemos na área de membros. Clique no botão abaixo e nos vemos na área de membros.